Alô meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu chamo o Souza do canal daqui pra frente E nós estamos na PR3231 Olha um detalhe aqui, lá em cima tem as duas marginais As duas pistas do meio E aqui embaixo ainda tem esse acesso ainda Pra várias indústrias aqui Que se instalaram Aqui na cidade E nós estamos indo agora Mostrar pra vocês Algumas indústrias, alguns comércios Que surgiram aqui próximo a PR323 É impressionante como cresceu essa área aqui E eu vou estar mostrando pra vocês agora nesse vídeo Vem comigo Me chamo Souza Sou do canal daqui pra frente aqui de Moarama E eu vou estar mostrando pra você Já começando aqui Todos esses comércios que surgiram aqui Na cidade de Moarama, ok? Pessoal, olha isso Aqui mexe com telhas Esse comércio de telhas Olha só Essa avenida toda aqui É tudo de comércio que surgiu Não existia isso aqui Estou aqui do lado da PR323 Aqui é de tijolos Tijolos de alguma coisa assim Construção civil Olha como tem bastante Também pessoal de auto peças Tem algumas auto peças aqui Tem outra aqui Essa aqui deve ser de carga Olha só De auto peças aqui E surgiu uma vila Estão construindo mais ainda Tá vendo? Aqui já é o final Então Tem construção pra tudo que é lado É verdade Olha só Assistência técnica Agrícola Máquinas ali Olha aí Transporte Skyward Outros transportes ali Olha aí Bombas ejetoras Pessoal Olha como Cresceu isso aqui Não existia Comércio nenhum aqui Eu passava despercebido Porque aqui fica na parte de baixo Mas como você pode ver Olha o tamanho disso E nós estamos mostrando pra você Pra minha novidade Imagina Pra você que assiste o canal também Olha só Olha o tamanho Uma avenida inteira Cheio de travessas E Com bastante Ó Bastante Comércio e indústria Olha isso Ó pra cá Aqui tá virando uma Uma zona industrial Com vários comércios Ó Retífica de motores Aqui é transporte Olha só Aqui é de mexer com Pestas de caminhão Oficina de caminhões Olha só Olha só Pessoal Esse cubinho aqui É um novo morano Olha isso Ó pessoal Eu entrei Ali ó Não tá escrito telhar Entrei ali ó Aquela avenida lá Dei a volta E vim por essa outra avenida aqui Como nós estamos aqui ó Na marginal Do lado aqui ó Do lado aqui ó Até aí 3, 2, 3 ó Entrei naquela lá Vim por essa aqui Saí de frente A esse comércio aqui ó E agora Olha o tanto que tem Do outro lado ó Bem aqui ó Na marginal Muitas indústrias aqui ó Aqui é o parque industrial Tem 3 Esse aqui é o que tá do lado Da PR323 ó Olha o tamanho aí das empresas Olha isso Eu vou mostrar mais pra você ainda Mais um pouco Tem mais Vem comigo Busca no ramo De Proteínas né Acho que é animal Olha isso Isso aí Nutrição animal Olha aí Mais uma Agora eu tô aqui Na pista do meio Como você pode ver Mostrando pra você Essa empresa aqui ó Qualopar No ramo de caminhões E aqui está a Levo Antiga Veroma Agora a Levo Você conhece os produtos aqui ó Trabalha Uma alimentícia Porte de frango Olha mais aqui pra você Algumas indústrias aqui Olha aí pessoal Que maravilha Uma empresa aqui ó Olha aí Pré-moldado E aqui mais um Você pode ver Bastante empresa tem aqui ó Você pode ver ó Muitas indústrias Aqui mais adiante Aqui mais adiante Mais uma Olha aí ó Olha aí ó Tudo aqui perto Da marginal Empresa no ramo De pavimentação E construção Como você pode ver Olha aí ó Mostrando pra você Mais ainda ó Mais setores aí ó Industriais aí ó Olha lá onde está a cidade Vendo lá onde está aquele prédio lá Vou deixar uma setinha Mostrando a cidade E aqui Uma das maiores empresas No ramo de estofados A Ellen Olha o tamanho disso aí Olha o tamanho dessa empresa gente Mais uma avenida aqui ó Só com indústria Como você pode ver Olha aí ó Isso aqui é de pré-moldados Olha aí pessoal Do lado da marginal aqui ó Mostrando mais um aqui pra vocês Aqui no parque industrial E esse aqui fica na TR323 Olha só Petro Bio Trabalhar nessa área né Petróleo Olha aí Petróleo de madeira também ó Olha aí pessoal Olha aí pessoal O vídeo de hoje está só sobre Essa área industrial aqui De humorama Mostrando pra vocês Alguns setores Que são dos funcionários né Que são dos funcionários né Olha aí Várias empresas aqui ó Nessa ruazinha aqui também ó Tá vendo Olha o tamanho dessa aqui Peça de azul Peça de azul Olha onde ela vai Olha aqui por onde a gente vai passando Olha que tamanho disso Faz tempo que a gente está andando hein E ainda Tem mais ó Não vi o nome dela O nome dessa empresa Mas é muito grande Deve estar do outro lado Eu estou vindo pelos fundos Só sei que é muito grande Olha aí Olha só pessoal Postando pra você Mais uma empresa aqui Olha só Mais uma empresa aqui Na área industrial de Humarama Alcamar Unidade de Humarama Olha aí Não sei se você já ouviu falar Mas aqui tem Condomínio empresarial Olha ó Grevilha Condomínio só de empresas Olha aí pessoal Olha aí Mais uma Indústria aqui Mostrando pra você Lá embaixo Está a PR323 Aqui tem mais uma Indústria Olha aí ó Olha só pessoal Olha que bonito O vídeo de hoje é assim Só sobre Empresas aqui De Humarama No setor industrial Beleza Beleza Putera Tchau Tá Tchau 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 Obrigado.